O amor... O amor é... A vida corre e nós tentamos que ela não nos fuja por entre os dedos. Quantas vezes nos sentimos perdidos sem saber que rumo seguir. Mas depois... Depois há os afortunados como eu que um dia abrem uma porta e assistem na própria sala ao que a vida tem de melhor. A alegria de viver. Há alguém como eu mais que um como eu só à espera de algo mais algo mais que é só meu Há um vanto de mim escondido de ti e não se vê o eterno alma que não tem fim vivemos a fugir procuramos não sentir mais mas mesmo assim mesmo assim te espera alguém que te quer e só te quer bem que te quer bem pois pois cada dia me chama a recomeçar a recomeçar a recomeçar a recomeçar toda a porta toda a porta a fechar nada é trevas nem luz mas a hora mas a hora de vir e para sempre entrar ninguém vê ninguém vê ninguém ouve a hora de acreditar a recomeçar uma vida é não voltar é não voltar para trás para trás pois cada dia a nos chamar a recomeçar a recomeçar a recomeçar a recomeçar para trás um esmeral 2 3 4 6 Obrigado.